Pessoal, e agora vamos ver, Nex tentando dar o combate, tentando se segurar, é derrubado pelos teams contra o DZT marota. Pega o primeiro, leva mais um, DZT sendo pressionado agora, tenta levar o terceiro, DZT acerta, e olha ele! Olha o DZT fazendo a festa! Quatro eliminações, P-Gaming, começa na frente deste mapa. Eu sou o Bidão, e comigo tá o Kaov, aqui nesse classificatório da DreamHack Malmo. É isso, Bidão, que começo de partida aí pra equipe da PENGAMER!